Durante a review ficamos sabendo que os líderes do governo mundial votaram pela abolição do sistema dos Shichibukais. O almirante Fujitora disse que viu a nova invenção do Dr. Vegapunk e confiava que os senhores da guerra poderiam ser sim substituíveis por esta nova descoberta. Fujitora entrou em confronto e lutou com Luffy Zoro e Sabo. Ele conhece os poderes da pior geração e não estaria confiante em substituir os Shichibukais por algo que não pudesse manter uma luta contra esses piratas. Mas o que o SSG, o Grupo de Ciência Especial de Vegapunk criou? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro de Ronara com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo analisando o que seria possível descoberto Pacifista 2.0 que aboliu o sistema dos senhores da guerra. Tínhamos o Evil, que é forte pra caramba, tínhamos Mihawk, Boa Hancock, tínhamos o Deus Bug. Como eles conseguiram substituir isso, principalmente o Bug? Bom, eu analisei um pouquinho mais a história do Dr. Vegapunk e acho que consegui trazer umas informações bem legais para confundir vocês, obviamente. Não pra explicar nada. Então, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscrito no Manga Lático, deixa um like pra dar uma fortalecida. E vamos lá descobrir qual vai ser esta arma definitiva criada pelo Dr. Vegapunk. Primeiro, precisamos entender o que levou ao fim a abolição dos sistemas dos Chichibukais. Depois que a ambição de Crocodile em Alabasta foi revelada e a sua derrota veio pelas mãos do Luffy, Smoker foi o primeiro que começou a duvidar do papel dos senhores da guerra. Ele pensou que o sistema dos Chichibukais deveria ser substituído. O objetivo de Crocodile e de conquistar Alabasta era porque esse país tinha uma conexão direta com uma das três armas ancestrais. Pluton, uma das armas que em mãos erradas é capaz de causar destruição em níveis globais. A ideia da dissolução dos Chichibukais ficou ainda mais forte depois que Don Quixote do Flamingo foi pego tentando assumir o trono de Dressrosa. Especialmente de uma maneira bem suja. Ele manipulava o Rei Riku controlando seu corpo e fazendo ele abater os cidadãos da própria Dressrosa. E ao se tornar um Chichibukai, Doflamingo pôde fazer negócios ilegais com o submundo, como as Smiles, uma arma utilizada por Kaidu. Mas depois que seu mau comportamento foi revelado ao mundo, o status de Doflamingo como Chichibukai acabou sendo revogado. Ele acabou preso em Impel Down. Fugitora, então novo almirante, teve o mesmo pressentimento que Smoker teve no início da série. O sistema estava errado. Os Chichibukais eram um erro. Uma dessas questões bem discutidas durante a reunião da Reverie foi a questão da dissolução dos Chichibukais. E o resultado foi que eles foram oficialmente dissolvidos. Apesar de que algumas pessoas acabaram discordando desta ideia de fazer isto nesse ponto com o próprio Akainu. Porque estava acontecendo aquele possível encontro entre Big Mom e Kaidu. E era o pior momento possível para ficar sem uma força de equilíbrio. Mas depois ficamos sabendo sobre o tal do projeto da SSG que foi mencionado pela primeira vez no capítulo 905. O seu nome começou a ser revelado no capítulo 957. Enquanto estava em Mary Juaz, Fugitora que estava conversando com o almirante Ryokugyu. Disse que o Dr. Vegapunk estava criando um ótimo projeto. Definitivamente mais tarde esse projeto substituiria o sistema dos Chichibukais. Considerado ineficaz naquele ponto. O desejo de Smoker Fugitora de dissolver os Senhores da Guerra foi aparentemente apoiado pelo Dr. Vegapunk. O SSG em si não é na verdade o nome de uma arma, mas uma abreviação para Special Sizing Team. Ou o Grupo Especial de Cientistas. Que desenvolveu uma nova arma que iria substituir aí os Senhores da Guerra com uma das três grandes potências dos Mares de One Piece. Claro que o próprio Dr. Vegapunk era o líder deste grupo. As três grandes potências mencionadas aqui são os Fuzileiros Navais, os Chichibukais, agora abolidos e os Yonkous. O que poderia ser esse grande projeto que poderia rivalizar ou mesmo superar os Senhores da Guerra? O que poderia ser essa arma tão poderosa? Vegapunk é versado nas mais diversas ciências e atuou em várias áreas. Em Geologia com seu trabalho no uso do Kairoseki, cobrando o fundo dos navios para evitar atrair o Rei dos Mares. Na Meteorologia onde ele iniciou um projeto de controle climático que ficou inacabado e posteriormente acabou destruído. Na Biologia onde ele é co-descobridor do fator de linhagem ao lado de Vin Smoke Jude. E formas de vidas artificiais como os dragões lá de Punk Hazard. Além da gigantificação onde ele não obteve sucesso. Na Botânica temos suas pesquisas sobre a Akuma no Mi e o que as frutas realmente são. Inclusive descobriu que elas reagem afetando a corrente sanguínea do seu usuário. Ele permitiu também que objetos comessem uma fruta e efetuou pesquisas sobre a Pika Pika no Mi. A fruta de Kizaru e por fim chegou ao ponto de criar uma Akuma no Mi artificial utilizando o fator de linhagem. E esta fruta segundo rumores é um fracasso e ainda não sabemos o porquê. Bom, com parte de armamentos podemos destacar suas armas high-tech e ciborgues criadas. A arma final de Vegapunk pode ser a forma final de todas as suas descobertas. Sabemos que Vegapunk sabe muito sobre as Akuma no Mi e implantou alguns dos poderes da fruta da luz na primeira versão dos pacifistas. Pensem o que poderia acontecer se ele construísse um novo pacifista utilizando de sua pesquisa sobre o fator de linhagem, sobre o Kairoseki e os poderes diversos de Akuma no Mi. Ou uma versão em miniatura de alguma arma antiga ancestral seria muito legal, mas Vegapunk não tem qualquer estudo em cima destas armas ancestrais. O Dr. Vegapunk esteve envolvido na criação direta dos pacifistas e na pesquisa sobre clonagem. O seu trabalho incluiu então descobrir todos os segredos do uso da Pedra do Mar, o Kairoseki, os segredos de como as frutas funcionam e esta co-descoberta sobre o fator de linhagem e todas as suas aplicações. É dito que ele está pelo menos há 500 anos na frente da tecnologia atual. Ele é um gênio. Meu palpite talvez é que o projeto secreto da SSG pode ser um acúmulo final sim de todos os trabalhos anteriores juntos de Vegapunk. Seguindo essa linha, acredito que talvez o SSG tenha encontrado uma maneira de conseguir infundir o DNA dos usuários de Akuma no Mi, talvez em uma nova versão dos pacifistas. Permitindo quem sabe que eles imitem seus poderes reais. Diferente dos poderes da luz, que é um dispositivo que replica esse poder. Inclusive o Frank utiliza esse dispositivo. Aqui estaremos falando de uma cópia fiel. Gerard, luz, lava, gelo, gravidade, fumaça. O SSG tem uma grande variedade de amostras de DNA à sua disposição. Desde fuzileiros navais aos presos de Impel Down. Para evitar que eles talvez fossem sobrecarregados demais. Esses novos pacifistas poderiam ser capaz de imitar apenas um poder. Até por questão de roteiro, senão ficaria muito forte. Outra ideia que podemos seguir talvez. Seja em relação ao fator de linhagem que Vegapunk descobriu com o Judge. Que o ajudou em suas descobertas para criar os seus clones e os seus filhos. O Caesar tinha uma fórmula incompleta de Vegapunk e com isso criou as Smiles. Sabemos que o Vegapunk tentou fazer isto com a fruta de mombo. Utilizar o fator de linhagem. Mas ela foi um fracasso ainda não revelado por qualquer motivo. E aonde eu quero chegar com esse ponto? Porque pensem o seguinte, se pararmos para analisar apenas uma nova arma. Ou uma nova frota de ciborgues como os pacifistas atualizados. Simplesmente não pareceria um substituto a altura e bom o suficiente. Para superar os poderes dos Chichibukais. Eles ainda eram ciborgues e por mais poderes que eles tivessem. Poderiam ser destruídos. E aqui talvez pode entrar a sua pesquisa sobre o Kairoseki. Originado diretamente no país de Uano. Esse material e também sabemos que é desse mesmo país. Que saiu o material inquebrável dos Poneglyphes. Pacifistas indestrutíveis. E com poderes das Akumas não vir gerado pelo uso do DNA. Uma arma que iria superar certamente a força dos Chichibukais. Bom, uma outra linha também que eu pensei e gostei bastante. É que talvez quem sabe por fim com o fator de linhagem. Ele descobriu como produzir artificialmente frutas. Sem os efeitos colaterais que a água pode vir a causar. Quem sabe poderiam ser apenas Zoans. Já que foram as que foram experimentadas por ele em Punk Hazard. Assim dando a marinha um grande trunfo. E mudando bastante o equilíbrio de poder. Porque Sakazuki ele aludiu ali uma possível derrota da marinha. Quando ficou sabendo de Big Mom e Kaido se encontrando. E formando uma aliança. Finalmente talvez o Ega Punk conseguiu clonar uma fruta perfeita. E com isso teríamos um exército de Akumanomis artificiais perfeitas. Versus um exército de Smiles defeitosas. Seria um embate maravilhoso de se ver. Se pode reforçar tudo isso. É que segundo Oda. Um certo doutor irá explicar os complexos mecanismos por trás da Akumanomi. Em um futuro próximo. E ele não joga as coisas por nada. Então pode ser que sim. Seja uma fruta artificial que realmente funcione desta vez. Obviamente segundo ele. Porque a fruta do Momo ainda não sabemos qual é o seu defeito real. Será que ela ativa pelo medo? Porque Momonosuke se torna um dragão quando está com medo. E se ele criou a fruta perfeita que permite se transformar quando quiser. E além do mais não tem os efeitos colaterais da água. Se ele é um pesquisador e ele sabe o segredo da economia. Quem sabe ele está trabalhando isso. Ou então esse pacifista feito com uma liga de material extremamente duro. Quem sabe o Apol Betal. Ele pegou lá com o Apol essa nova informação. Construiu com esse material indestrutível. Ou então com o material do Kairoseki. E talvez dos próprios Poneglyphes. Mas eu acho que dos Poneglyphes ainda seria uma coisa muito absurda. Afinal como eles iriam destruir e parar esses monstros. Essa linha de um exército de Akumanomi artificial e Smiles defeituosas. É uma linha bem interessante porque temos bastantes indícios. Que sim a marinha vai acabar diretamente no país do ano. No momento da guerra final. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abrido um pouquinho mais a sua mente. Confundido bastante. Se você gostou deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.